E nesse vídeo um comparativo bem interessante entre o lançamento, ou melhor, lançamentos a Maze Fit Band 7 e Mi Band 7 Pro. Na descrição tem o link de review de cada um, tem também o link de compra, além dos links dos meus grupos do Telegram, tem um grupo focado em promoções da China, outro grupo focado em promoções Brasil e China. Vamos lá então, dois produtos que em termos de preços, eles são muito próximos. Você tem também aqui produtos bem completos, pelo preço realmente eles entregam bastante. Você tem GPS no Mi Band 7 Pro, mais de 100 modos de atividade física, são 117 modos com GPS, com 5 ATM, uma tela AMOLED com a versão display, com brilho automático. Na Redmi Band 7 Pro você tem mais de 120 modos de atividade física com 5 ATM, aqui você não tem o GPS. Em contrapartida você tem a Alexa, que aqui você não tem, na Mi Band 7 Pro tem um assistente pessoal que funciona somente em mandarim. Aqui você tem a Alexa, que é outro nível, não tem nem comparação. Além disso, você tem aqui a possibilidade de responder notificações na Mi Band 7, não, na Maze Fit Band 7, você consegue responder notificações pelo WhatsApp, no SMS, na Mi Band 7 Pro também, porém em ambos você só consegue usar esse recurso com Android, tá com o iPhone, não funciona. Vamos lá então para os produtos, um rápido comparativo aqui, colocando lado a lado, dá para ver que a Mi Band 7 Pro é um pouco maior, ela tem uma tela maior, 1.62, aqui é 1.47 na Maze Fit Band 7, porém o corpo dos produtos tem um tamanho aí parecido, na Maze Fit Band 7 é levemente menor, de qualquer forma achei próximo a ter. Na lateral você tem dois produtos com uma espessura parecida, a diferença é que a Mi Band 7 Pro tem a tela levemente curvada, coisa que na Maze Fit Band 7 não acontece, é uma tela plana, então tem essa diferença. Mostrando aqui em detalhes cada produto, na Maze Fit Band 7 você tem um acabamento bem legal, um black piano aqui nessa parte de cima em volta, bem interessante, uma tela de excelente qualidade, é uma tela que não tem o brilho automático, porém é uma tela AMOLED que tem o Always On Display, que já é bem legal, já é um diferencial interessante. A pulseira é realmente muito boa, de todas as Smart Bands que eu testei ultimamente é a que tem a melhor pulseira, é muito boa e é aquele tema parecido com a da Mi Band, é uma cápsula que vai dentro da pulseira, só que é um pouquinho diferente, é um formato um pouquinho diferente, mas lembra bastante. Você tem aqui embaixo um plástico texturizado muito bom, o melhor da categoria também, está melhor que a da Mi Band 7 Pro, a Mi Band 7 normal, a Huawei Band 7 e tal. Então está com um material de excelente qualidade, talvez por isso que a marca trouxe o número 7, como ela pulou o ano da Maze Fit Band 6, então ela já trouxe o 7 direto, porque você tem a Mi Band 7, a Mi Band 7 Pro, tem agora a Huawei Band 7, não se lançasse como a Maze Fit Band 6, seria um número ali atrás, talvez pareceria um produto inferior para os usuários, então eles foram inteligentes nesse quesito. Você tem aqui o sensor de batimento, o oxímetro, o de estresse, ele consegue fazer a medição de três coisas com um toque, assim como nos tops de linha da marca. Outra novidade desse modelo que eu não comentei, é a loja de apps, então você pode instalar apps aqui nessa Smart Band, é a única Smart Band do mercado que faz isso, fantástico mesmo. E você tem aqui o carregamento magnético, o logo Maze Fit bem legal, a pulseira, como eu já falei, é muito boa. Indo agora para a Mi Band 7 Pro, você nota que são produtos parecidos, eles não têm botão lateral, é tudo na tela, é uma tela maior, muito boa, porém, logo de cara já adianta, achei a tela da Mi Band 7 melhor, tá? É a única Smart Band do mercado que você tem o acabamento em metal, nessa parte de cima, tá? Nenhuma outra Smart Band faz isso, nem a Huawei Watch Fit 2, que teoricamente não é uma Smart Band, é um smartwatch, tem essa faixa de metal. Então a Mi Band 7 Pro tem, aqui para comando de voz, na parte de baixo, deixa eu colocar aqui, lá estava certo, até que esse logo da Xiaomi, ele dá uma enganada. Enfim, tem um plástico texturizado de boa qualidade, mas realmente o plástico da Mi Band 7 é melhor, tem uma textura mais agradável. Carregamento magnético, sensor de batimento, oxímetro, estresse, também pulseira removível, monitoramento aqui do estresse, do batimento, do oxigênio no sangue, automático, assim como na Mi Band 7 Pro, então as duas entregam esse mesmo recurso. Você tem aqui a pulseira mais tradicional, como passador, o fecho de plástico, mas com o logo Xiaomi aqui no topo. A qualidade é boa, mas é inferior à da Mi Band 7. A pulseira da Mi Band 7 está espetacular, está muito boa. Bom, agora com a Mi Band 7 no pulso, que produto sensacional. Eu comentei lá no review, não tinha expectativa alta nesse produto, e fiz bem em fazer isso, porque é um produto que me surpreendeu. Está muito sensacional mesmo, na ergonomia, no conforto, para mim, é a melhor Smart Band hoje do mercado, em termos de conforto, em termos de ergonomia. Eu acho que a única que vai bater de frente é a Mi Band 7 Pro, que eu não fiz o comparativo ainda na prática, deixei para fazer aqui no comparativo em vídeo, eu não coloquei uma, depois coloquei a outra para ver. Vou fazer isso agora. Mas na minha memória aqui, esse produto está melhor em termos de ergonomia, ele encaixa ainda melhor que a Mi Band 7 Pro. Então, a Smart Band que entrega a melhor experiência de conforto e ergonomia. Está sensacional. Além disso, você tem uma tela muito boa, uma tela muito boa mesmo. Eu achei a qualidade da tela melhor do que a da Mi Band 7 Pro. A qualidade aqui está muito próxima da Mi Band 7. Está mais ou menos o que a Mi Band 7 entrega. Então, é uma tela superior. A Mi Band 7 Pro, a Mi Band, não, a Huawei Band 7, mais ou menos o que você tem ali na Mi Band 7. As duas entregam uma qualidade muito próxima. A qualidade está sensacional. Agora, você tem uma tela grande, com Always On Display, com cores vivas, imagem nítida. Qualquer ângulo, você vê a informação tranquilamente. É um produto que realmente agrada. O Always On Display é muito legal. Ele segue a watch face que você está utilizando. Então, assim, o produto está fantástico. Revoluiu muito. Está de parabéns mesmo a Maze Fit. Bom, com a Mi Band 7 Pro no pulso, e aquilo que eu falei, não tinha feito teste ainda na prática, colocando uma, colocando a outra, e é mais ou menos aquilo que eu falei. Eu achei que a Huawei, a Huawei, não, a Maze Fit Band 7, seria um pouquinho melhor em termos de ergonomia, mas colocando aqui, os dois produtos entregam praticamente o mesmo nível de ergonomia. Então, isso é bacana, porque, querendo ou não, a Mi Band 7 Pro é vendida como produto superior, a Maze Fit, até a Mi Band 7 normal. Então, é legal ver que a Maze Fit conseguiu chegar no nível mais alto, conseguiu ter uma ergonomia muito próxima que você tem aqui na Mi Band 7 Pro. Muito próxima não, a mesma coisa praticamente. E, em termos de conforto, realmente a Maze Fit Band 7 está muito confortável, está um produto mais agradável do que a Mi Band 7 Pro. A diferença, sim, claro, mínima, não é uma diferença gritante, uma diferença pequena, as duas ficam bem próximas, mas é um produto lá, no caso da Maze Fit Band 7, superior às outras que eu falei antes. É um produto realmente muito top. Eu acho que está superior ao Redmi Mi Band 7 Pro, Mi Band 7, Huawei Band 7. Aqui já é uma briga diferente, é uma briga, como diz em Pop Hall. Enfim. E aí, você tem aqui uma tela também muito boa, é uma tela AMOLED que tem o Always On Display, tem o brilho automático, que lá não tem. e achei realmente a qualidade lá levemente superior, uma qualidade melhor. Deixa eu colocar aqui lado a lado. Então, você tem uma tela que é menor, mas entrega uma qualidade levemente melhor. Dá para ver que a imagem é um pouquinho mais nítida, a tipografia utilizada também na Maze Fit Band 7 é melhor, é uma fonte mais agradável. Então, assim, a tela é melhor, não é um abismo também, mas é uma tela melhor do que da Mi Band 7 Pro. Bom, vamos lá para o sistema de cada uma, começando aqui pela Maze Fit Band 7. Só para baixo, você tem os atalhos, bem legal, bem completo, tudo aqui é personalizável no sistema, você pode personalizar, inclusive, pelo próprio sistema, você não precisa ir lá no app, mas se você quiser, pelo app fica até mais prático. Enfim, então eles deram as opções, é muito legal. E aqui é o seguinte, você tem praticamente o mesmo sistema que roda em Smart, ou as mais caras da marca, pode ser que não seja realmente o mesmo sistema, é um sistema simplificado, mas a base é a mesma ali praticamente. Então você tem um sistema de modelos bem mais caros da marca, por exemplo, o GRTR 3 Pro Edição Limitada que eu trouxe e review recentemente, ele custa R$1.400, R$1.300, e aqui você tem um produto de R$300, e você roda um sistema parecido com o que tem lá, tem lojas de apps, tem personalização bem grande, e só isso já faz com que o sistema seja superior à da Mi Band 7 Pro, que apesar de trazer o nome Xiaomi, na verdade a tecnologia dela é da Redmi, o sistema da linha Redmi que é uma linha inferior à Amazfit, pelo menos em Smartwatch, então é bem interessante essa questão. Enfim, então aqui os atalhos, segura apertado, você troca as watch faces, tem muita watch face com personalização, gostei desse botão gigante aqui para você personalizar, gostei do botão para apagar a watch face, ficou bem interessante. para o lado você tem aqui resumos, funções diárias, isso aqui é tudo personalizado, você coloca as funções que você quiser aqui, e para cima você tem todas as funções, aí tem o app Pai que dá nota para a sua atividade diária, batimento cardíaco, oxigênio sangue, estresse, esse app mede três recursos com um toque só, é batimento, estresse e oxigênio sangue, ele mede em 40 segundos, na verdade dá até menos, dá uns 30 segundos, é bem rápido até. Treino, são 120 modos com 5 ATM, não tem GPS, lá no review eu mostrei todos esses modos, e aí tem várias outras funções, app de estresse, monitoramento avançado do sono, aqui a previsão do tempo, alarme, como ele tem loja de apps, então você pode instalar diversas coisas interessantes, ele já tem o app de calendário nativo e funciona como agenda também, é bem interessante, e aí os apps que eu instalei, esse app mostra a memória interna da Smartband, lá no review eu mostrei, e aqui um app de SOS, é bem interessante. Descendo aqui você tem os demais apps que já vem na memória, tem bastante coisa, bem legal, e a parte de configurações que também está bem completa, está bem interessante. Então é aquele sistema que a gente conhece na Misfiche, adaptado para uma Smartband, eu achei que ficou sensacional. Vamos lá para a Mi Band 7 Pro, que teve bastante problema no início, como o sistema veio de outra plataforma, foi adaptado nesse novo modelo, que é o modelo Xiaomi, ele teve muito problema de desempenho no começo, ficava travando, dava uns lags, e a bateria ia junto nessa brincadeira, a bateria não durava muito. agora ali na Misfiche 27, já veio com um sistema muito mais estável, não tive nenhum problema de bug, travamento, está fluindo muito bem, a bateria está durando bem, então, é uma plataforma muito mais estável e mais bem desenvolvida. Então, aqui, você tem um bom sistema, mas, logo de início, quando lançou, teve muitos bugs, muitos problemas, agora já está melhor, tem uma coisinha ou outra que incomoda, mas, no geral, já está melhor. Olha, só para baixo, você tem aqui a parte de notificações, infelizmente, somente em inglês agora, tá? No review desse produto, eu explico bem essa questão, não dá para usar em português, por enquanto, porque essa aqui é a versão chinesa, lá já é a versão global, tem essa vantagem. Do lado, você tem os atalhos rápidos, segura apertado, troca as watch faces, olha como o sistema lá, ele é mais polido, um sistema mais refinado, aqui, ele é um pouco mais cru, pelo motivo que eu falei, tá? A Misfiche tem mais história nesse mercado do que a Redmi. Para o lado aqui, você tem os atalhos rápidos, tá? Funções rápidas, você coloca o que você quiser aqui também, mas, eu acho que como o sistema, ele não é tão bem tratado, né? Falando da, o X, né? Falando da experiência do usuário, falando do layout, do visual, aqui, os apps, no geral, você tem mais de 100 modos, estudar de física com 5 ATMs e GPS, monitoramento, também automático do batimento, oxigênio, do estresse, o app de ciclo, que também tem lá, o assistente pessoal, que, é, você tem disponível, que funciona somente em mandarim, tá? A minha Smartband tem, Alexa, né? A Band 7, mas eu não configurei, você precisa configurar lá no app, colocar sua conta e tal, e aí, aparece, e você começa a usar, tá? E aí, você tem aqui, a parte, de outras funções, como não, aquela coisa de sempre, tem esse app Focus, que é interessante, ele tem um app bem legal, que é esse app aqui, para a corrida, tá? Então, tem vários recursos voltados para a corrida, além dos 100 modos, lá, muito top, que a Amazfit Band 7 não vai ter, enfim, as demais funções, a parte de configurações e tal. Então, aqui é uma versão chinesa, por enquanto, para quem não gosta de versão chinesa, a Amazfit Band 7 já oferece uma versão global. Questão de bateria e certificação, você tem aí 510-2, pode andar à vontade, bateria, até 12 dias na Amazfit Band 7 Pro, até 18 dias na Amazfit Band 7, uma diferença, assim, brutal, né? Gritante. Claro, 12 dias, né? Num uso muito básico, por enquanto, não chega nisso, que a bateria não está otimizada, se for um uso intenso, dura, vamos dizer que a bateria estiver 100%, duraria aí, sei lá, 4 a 5 dias, 6 no máximo, no uso moderado, uns 6 a 9 dias, por aí. Aqui você tem muito mais bateria, no uso básico, só notificações e batimento, coloca aí até 18 dias, se for um uso intenso, muita atividade física, coloca aí, sei lá, de 7 até uns 12, 13 dias, né? Se for um uso moderado, uns 12, 13, até ali uns 15 dias, mais ou menos, até um pouco mais, dependendo se for um uso moderado, moderado mesmo. Mas enfim, são dois produtos excelentes, gosto muito, mas falando em refinamento, em produto final, a Mesa Fit 27 ficou melhor. Eu acho que a maior vantagem da Mesa Fit 27 Pro, em relação a Mesa Fit 27, é o GPS. Tirando isso, eu considero a Mesa Fit 27 um produto superior, mais bem acabado, mais bem finalizado. Então essa é a minha sugestão, compre a Mesa Fit 27, está um produto melhor. A não ser que você queira muito GPS, aí você tem a opção da Mesa Fit 27 Pro, que também é um excelente produto, mas que em alguns termos, como vocês viram, acaba ficando atrás da Mesa Fit 27. Na descrição tem o link de review de cada um, o link de compra, fico por aqui, a tua próxima comparativa.